Antes de mais, bom dia agora, formalmente a todos. Começar por agradecer a vossa presença, poucos mas bons, no âmbito deste projeto em que a Política participa com a EDIF, que é um lugar, então, hoje em dia, este workshop de segurança de pessoas e bens, o desafio para as organizações. Temos na mesa a representante da Adral, a doutora Marta Comprir, temos representantes do IPBESA, a engenheira Ana Dias e o engenheiro Luiz Idoro, e o TDP, o engenheiro Francisco Duvado. Em representação do Centro de Transferência de Tecnologia e Conhecimento, estou eu a liderar este bar, que não recebi a diretora do centro e realiza os nossos filhos. Esperando que consigamos recuperar algum do atraso que é inevitável nestas coisas, conseguimos recuperar o atraso e, então, iria dar início à ação, e pedi a doutora Marta Comprir, para começar a sua apresentação, a qual nos irá mostrar alguns pontos principais do projeto Alentejo Investe. Então, muito bom dia a todos, queria começar também por agradecer ao Instituto Politécnico de Beja, mais a esta oportunidade que nos está a dar para promover e divulgar o projeto Alentejo Investe. Vou começar aí a representação da Adral, por fazer então uma breve apresentação sobre as principais linhas orientadoras deste projeto, que no fundo fundamenta a realização deste workshop. O projeto Alentejo Investe é um projeto promovido pela Adral, que tem como território de intervenção toda a região Alentejo, e, objetivamente, ele pretende promover economicamente o território, junto de investidores, afirmando o Alentejo enquanto uma região de conhecimento e detetora de fatores de atratividade. Estruturalmente, o projeto desenvolve-se em seis componentes, elas têm vindo a ser trabalhadas em simultâneo, que são estas que aqui estão, e que vou, de seguida, abordar cada uma delas mais pormenorizadamente. Começamos aqui pela componente do Estado de Arte da oferta dos Centros de Saber na região Alentejo. Nesta atividade, o que se pretendia, no fundo, era consolidar e fazer um levantamento de toda a informação sobre os diversos Centros de Saber que existem na região Alentejo, centros estes instalados em universidades, em bibliotécnicos, em centros tecnológicos e centros de investigação e desenvolvimento, que todos eles tivessem a particularidade de produzir investigação e que esta investigação fosse direcionada para as necessidades do CIDA empresarial. Portanto, no fundo, esta consolidação da informação e dos Centros de Saber foi feita através da construção de uma base de dados, uma base de dados pessoal bastante completa, e que contempla a identificação da instituição, a tipologia da oferta, da investigação ou dos serviços que estes Centros de Saber disponibilizam, mas sempre numa lógica de apoio e de ligação entre a universidade e a empresa, numa lógica de tentar perceber quais são as necessidades das empresas e que resposta é que estes Centros de Saber lhes podem dar. Esta compilação de informação está a ser disponibilizada, disponibilizada, ou no fundo disponibiliza toda a oferta do sistema científico e tecnológico regional e depois será, então, colocada nos principais portais empresariais da região para, no fundo, agregar e facilitar o acesso das empresas a este tipo de informação, portanto, a toda esta oferta existente na região. Outra das componentes do projeto foi um guia do investidor. Este guia foi concebido e previu-se a realização deste guia regional que contém toda uma série de variáveis. É um documento que está muito completo, mas que está também sempre em constante atualização. Este guia, por um lado, contempla uma apresentação macro da região com indicadores como posicionamento territorial, as principais acessibilidades, as principais infraestruturas. Depois, no outro capítulo, tem também toda uma série dos aspectos legais de constituição das sociedades, aspectos legais de funcionamento, de solução de sociedades, licenciamentos, aspectos fiscais. Tem um outro capítulo que disponibiliza toda a informação relativa aos sistemas de apoio e incentivos existentes, quer nos penagérios, quer apoios nacionais e também municipais. Aqui importa dizer que este capítulo é um dos que está em constante atualização. Os apoios estão sempre a ser renovados e a sair com diretrizes que os diferenciam de avisos de candidatura anteriores. Ainda no guia, também tem uma caracterização sobre os passos de acolhimento empresarial. Portanto, caracteriza, no fundo, todas estas áreas de acolhimento, incubadoras de empresas, ninhos de empresas. Normalmente, estes espaços são geridos pelos municípios e aqui os municípios também têm tido um papel importante através da disponibilização e atualização de informação de dados sobre estas infraestruturas. Outra componente do projeto Alentejo Invest é a realização de um catálogo e de um vídeo promocional. Aqui, no fundo, o que se pretende é identificar, pesquisar e analisar uma caracterização de casos de estudo de investimento e atração da região. Portanto, no fundo, aqui estamos a proceder à recolha de imagens e testemunhos de uma série de empresas, sejam elas regionais, sejam projetos de investimento estrangeiro, com as empresas nacionais também instaladas na região, empresas inovadoras de base regional. E pronto, passamos aqui já a outra componente, que são as ações de capacitação. Aqui, nesta componente, no fundo, o que se tem tentado é capacitar os técnicos, neste caso, os técnicos da ADAL, que pertencem à equipa de apoio às empresas, de forma também a dota-los de conhecimentos mais aprofundados sobre os mais variados aspectos relacionados com as empresas, para que, no fundo, eles fiquem capacitados e qualificados para apoiar o empresário e o empreendedor que nos procura, de forma a acompanhar todo o processo de concepção das ideias de investimento dos empresários e dos investidores. Depois, prevê-se também a realização de ações de benchmarking no âmbito deste projeto, através aqui da realização de visitas a outras regiões europeias para a identificação de melhores práticas destes territórios. Ainda, ações de promoção, através também de ações de marketing empresarial em mercados estrangeiros definidos. Portanto, devido a ser também realizadas este tipo de ações no âmbito do projeto Malentejo Invest. E, pronto, de uma forma muito geral, isto é o que tinha para vos dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marta. Se calhar, acharmos eventualmente as possíveis dúvidas. Para a parte final. E, por favor, a palavra, a Raul Luiz e a Isidora e a Engenharia Medias para, então, apresentar o caso de estudo da ADEGAM Montemorti e Filipe. Bom dia, então, a todos. Também quero agradecer a vossa presença aqui hoje. Eu e o meu colega Ruiz e a Isidora vamos apresentar, em entradas gerais, o Laboratório de Proteção Civil e Segurança do Instituto Politécnico de Peja, que desenvolve em termos de atividades de apoio à comunidade. Vamos apresentar, claro, como disse a nossa moderadora, também um estudo no âmbito de segurança e higiene do trabalho, que foi desenvolvido na ADEGAM Montemorti e Figueirinha. Vamos também falar das nossas linhas de investigação, das passadas e das atuais e das futuras. O Laboratório de Proteção Civil e Segurança do IPBESA teve o seu início no ano de 2004, 2005, com o início quer de pós-graduação de segurança e higiene do trabalho, quer de licenciatura em proteção civil. Ele diz respeito a duas grandes áreas, que é a proteção de pessoas e bens, proteção civil e a segurança e higiene. Tem uma técnica afeta a este Laboratório. E para termos um bocadinho de conhecimento do que é que este Laboratório tem e o que é que os permite fazer, vamos passar então um pequeno vídeo para vocês poderem ficar com uma ideia. Bom dia. O Laboratório é constituído essencialmente por equipamentos portáteis que permite fazer a monitorização das variáveis no terreno. Tivemos ali o multi-analizador para o ambiente térmico, temos aqui um sonómetro, aqui temos para os gases o clorimétrico com as bombas, com os tubos, o medidor de gases para espaços confinados, depois temos uma série de EPIs que também podem ser testados, temos os extintores com os quais fazemos algumas ações de formação, outros EPIs, aqui uma máscara com o filtro, aqui um marica, aqui os EPIs para combate a incêndios, que servem para os nossos exercícios. Portanto, temos alguns equipamentos e pretendemos também adquirir alguns outros e colocá-los todos ao serviço da comunidade, das entidades que necessitem e que pretendam contactar. Portanto, como o ministro já tinha referido, a origem deste laboratório surge da proteção civil e da segurança e higiene do trabalho, pós-graduação. Posso dizer que a nível de pós-graduação de segurança e higiene do trabalho, terminamos agora há pouco tempo a sétima edição, e que brevemente vamos deixar de fazer pós-graduação e vamos passar a ter o mestrado, mas sobre isso falaremos mais à frente. Em termos de proteção civil, tivemos a licenciatura, uma edição do 7º Planeamento de Emergência em Proteção Civil e tivemos a Unidade de Proteção Civil, que foi um projeto desenvolvido por professores, alunos e licenciados, e que de algum modo contribuiu para uma melhor organização de Politécnica em termos das suas medidas de autoproteção, que conseguiram ser elaboradas das da Escola Superior de Saúde e da Escola Superior de Educação. em termos de apoio à comunidade, eu vou falar um bocadinho que apoio tem sido este da parte da proteção civil, e o meu colega irá falar de segurança e higiene do trabalho. A nível de proteção civil, os trabalhos que o maior relevo tem atido foram sempre alguns trabalhos feitos por alunos em estágio, e temos alguns, assim, mais marcantes, por exemplo, em um plano de emergência externo do aeroporto de Beja, que foi importante, logo na altura em que foi desenvolvido não tínhamos nada ainda para o aeroporto, agora já há algumas coisas a serem feitas a nível interno. Uma das áreas grandes da proteção civil é o planeamento de emergência, e temos feito vários, temos tido alunos a fazer em vários planos municipais de emergência de proteção civil. Da licenciatura, recordo-me assim, de repente, do plano Beja, da Algezur, não da Algezur, peço desculpa, foi do CEP, planeamento. Foi Mércio, Almova e Beja. Outra grande área que é desenvolvida também pelos técnicos são as medidas de autoproteção pelo caso de incêndio, e foram feitos também bastantes trabalhos de estagiários nesta área, vou só salientar alguns, como, por exemplo, as medidas de autoproteção do Parque de Estacionamento Subterrâneo da Água e da Miguel Fernandes, que todos nós conhecemos, do antigo edifício do Governo Civil, do edifício do Espaço do Conselho de Céculo, a residência de vidas coloídas, a número 1, e o edifício 4, o âmbito dos edifícios da Sércio e Beja, e, portanto, achamos que foram trabalhos que foram ajudar a comunidade de algum modo. Também quero lembrar que foi feito agora, nestes últimos trabalhos de estagi, um estudo exaustivo sobre o transporte de matérias perigosas ao longo do Distrito de Beja, aqui nas nossas vias de circulação, que poderá ser um início para um estudo mais aprofundado de uma matéria que não se sabe ainda muito. Quanto à segurança e higiene no trabalho, o que é que os nossos alunos têm feito com o nosso apoio? Têm feito, essencialmente, avalições de risco, alguns planos de segurança e saúde, que, agora, com a nova legislação que parece que está a possuir, os técnicos de superhigiene e segurança no trabalho poderão ter competências nessa área, ainda está um pouco obscuro, e monitorização de riscos higiénicos e ergonómicos, tanto por parte de nossa quanto por parte de alguns alunos de nossos. A avaliação do risco. Tivemos intervenção, ou os nossos alunos tiveram intervenção com o nosso apoio, na empresa Águas do Castelo, nas várias obras das redes de EDI, de várias infraestruturas de EDI, no Porto de Sines, na Somincor, na Almina, no Emas, na Urica, e na SEC, antes de se chamar Urica. Em todas estas entidades, tivemos alunos a desenvolver avaliações e controle de riscos, que foram bastante úteis para essas entidades. Tão de Sines de Amor. Tão de Sines de Amor. Obrigado.